No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas formas para que você possa montar o seu microfone SF666 num braço articulado. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de produção de vídeo e também de fotografias. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Muito bem, muita gente aí compra esse microfone como sendo o seu primeiro microfone, o SF666, que já vem com esse tripé aqui. Mas na verdade o pessoal quer aí dar uma incrementada no microfone, porque quer fazer gameplay, quer fazer live stream e até mesmo quer fazer vídeo colocando esse microfone num braço articulado, aqueles que você coloca na mesa ou num suporte articulado, para que esse microfone fique um pouco mais estiloso. Tem também o fato de que esse pedestal que vem com o microfone, muitas vezes fica muito baixo, então o pessoal quer colocar o microfone mais próximo da boca e exatamente nessas situações um braço articulado ajuda. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você duas formas que você pode fazer para colocar esse microfone num braço articulado. É bom lembrar que quando você compra um braço articulado, normalmente ele não vem com dois componentes, que são o pop filter, que é esse elemento aqui, e o shock mount, que o pessoal chama de aranha, que é esse outro elemento. Então de uma maneira geral, quando você compra um braço articulado, ele só vem com essa parte aqui, não vem com esses dois elementos que estão apresentados aqui nessa foto. Portanto a minha primeira dica de montagem do seu SF666 num braço articulado, é você adquirir para o seu braço articulado um shock mount. E qual é o padrão de shock mount que você deve adquirir, já que o SF666 não vai se encaixar em todo e qualquer shock mount que você encontrar aí no mercado. Então você, na hora de comprar o shock mount, deve observar o diâmetro que tem na parte que tem a presilha, ou seja, onde você vai colocar o microfone. Normalmente esse diâmetro tem que ser de 4,9 centímetros ou menos, ou 49 milímetros ou mesmo. Se você comprar um shock mount, por exemplo, de 52 milímetros, o seu SF666 não vai caber nele, vai ficar muito largo e ele vai ficar caindo. Então o ideal é o shock mount de 49 milímetros ou 4,9 centímetros. E aí como você faz então para montar o seu SF666 no braço articulado utilizando o shock mount? O primeiro passo, obviamente, é você rosquear o seu shock mount no braço articulado, da forma que eu estou mostrando aí no detalhe. Uma vez rosqueado o seu shock mount, você pode colocar o seu SF666 e fazer os ajustes tanto do braço articulado quanto do shock mount para que ele fique adequado à sua altura, ao posicionamento em relação ao seu rosto, sua boca, enfim, em relação à sua voz. A segunda forma, a segunda maneira em que você pode montar o seu microfone SF666 no braço articulado é utilizando três tipos de adaptadores que você vai conectar no seu braço articulado. São eles um adaptador ou conversor de pedestal de roscas 5 oitavos fêmea para rosca de 1 quarto macho. Você vai precisar também de uma mini cabeça de tripé ou ball head de 1 quarto. E o terceiro acessório que você vai precisar será essa garra abraçadeira para braço articulado ou para braço mágico que possua as roscas de 1 quarto e 3 oitavos. Essa garra abraçadeira permite você abrir a garra e fechar a garra também. Lembrando que todos esses acessórios que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu estou deixando aqui na descrição caso vocês tenham interesse em adquirir. Mas vamos ver então como é que você faz para montar esse conjunto, esses três acessórios que eu mostrei aí para que você possa colocar o seu SF666 num braço articulado. Vamos lá! Primeiramente você vai pegar esse adaptador de 5 oitavos para rosca de 1 quarto e vai conectar, vai rosquear no seu braço articulado nessa parte que eu estou mostrando aí no detalhe. Na sequência você vai pegar a mini cabeça de tripé ou a ball head e vai rosquear como eu estou mostrando aí no vídeo. Com isso você já vai ter uma sustentação vertical para o seu microfone SF666. O próximo passo é você conectar a sua garra abraçadeira na ball head, no parafuso da ball head como eu estou mostrando também aí no detalhe. Em seguida então você vai fazer o rebatimento da ball head, vai abrir a sua garra abraçadeira, vai encaixar o seu SF666 nela e em seguida vai fechar. Pronto, agora você já tem o seu microfone SF666 devidamente montado no seu suporte ou no seu braço articulado e agora você já pode fazer as suas live streams, seus game players e também pode fazer os seus vídeos aí com o seu braço articulado e o microfone SF666. Legal? Então agora presta atenção na dica que eu vou te passar aqui embaixo no vídeo, na descrição e também nas telas finais, eu vou deixar aí links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é os melhores microfones e a segunda playlist é melhores microfones de lapela para você utilizar aí no seu celular. São vários vídeos falando sobre microfones, é tudo de graça, basta você entrar e maratonar todos os vídeos aqui do canal, conquiste resultados. Lembre-se de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!